E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui no meu PS4, como vocês podem ver aqui Porque eu vou tentar jogar Roblox no PS4, cara Sem enrolação, bora entrar aqui no navegador do PS4, cara Muito top, muito ferro, cara Eu já deixei logada uma conta minha aqui, cara Porque eu já não quero enrolar hoje, cara, quero ir direto pro assunto Vou me esperar carregar aqui, é tipo um Google, só que versão do PS4 Ó o mousezinho aqui mexendo já Ó, uma conta minha aqui tá logada, beleza Vamos ver Ó, logou de boa aqui no Google, cara Eu quero, ó, eu tenho até eu de amigo aqui, cara Vamos ver se a gente consegue entrar num jogo, ó Vamos entrar no Jailbreak, cara Eu não testei ainda se dá certo, cara, então eu realmente não sei E agora, uau, carregou, 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 boa Nossa nova atualização no Jailbreak, talvez eu traga um vídeo mostrando tudo, mas Vamos clicar aqui no Play Vai logo, mano Será que vai dar? Será que vai dar? Já cliquei, vou clicar de novo Não é que vai dar certo? Nossa, mano Eu não acho que vai dar certo, né Eu não sei, velho É que eu nunca vi um youtuber gravar isso aí e tudo, cara Baixe Roblox Vamos baixar Roblox Ah, mano, não vai dar Acho que não vai dar Vamos clicar, jogar Vai logo jogar Quero jogar Devia ter Roblox pra PS4, cara Selecione lembrar-me, escolha e clique em Ah, eu não quero, velho Ah, não dá pra baixar, velho No outro vídeo que eu fiz sobre jogando Roblox no PS4 Eu peguei e joguei com controle no celular Aí muitos de vocês ficarem em dúvida Como que eu fiz isso, cara Como que eu fiz Aí eu vim aqui ensinar pra vocês, cara Vou pegar meu outro controle aqui, cara Ó, o que você vai fazer com ele aqui, ó Agora você vai segurar esse botão share Esse aqui, ó Da PSN Junto com o botão share E até ele piscar Tipo, ele vai dar duas piscadas Na primeira vai demorar um pouquinho E na segunda também Aí após isso eu te ensino aí o resto Peraí Vou ajeitar a câmera Que desgraça, misericórdia Meu Deus Ai Bora ajeitar a câmera Ó, eu vou segurar esse e esse Bora segurar os dois Viu? Bom, quando ele começar a piscar desse jeito Aí você vai lá no Bluetooth No Bluetooth do seu celular ou do seu PC E vai conectar ele no wireless controller Então eu vou fazer isso Vou lá no Bluetooth E agora o wireless controller e conectar Pronto, após isso Você pode mexer já com o controle e tudo Que ele vai pegar no seu celular E alguns aplicativos ele não funciona, cara Mas no Roblox ele é bem bugado também, cara E no Free Fire também Se quiser ir no Free Fire Mas cara, tem um aplicativo aí no... Na Play Store Que ele colocou aqui Tá todos os botões certinho no Free Fire E você pode jogar de boa, cara Mas bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Esse tutorial aí de como jogar Roblox no PS4, cara Eu fiquei bem triste Porque não funcionou no PS4 Mas aí Eu ensinei pra vocês Como jogar controle, né, cara É mais ou menos, né Espero que vocês tenham gostado E falou Tchau